Como eu já disse, se não ajuda não atrapalha Não posso perder o meu controle na batalha Sendo assim, reserva o direito a mim De fumar o Grimm não falha E se equilibra o meu espírito, tenho que dar 24H na defesa contra o mal que se espalha Meu verso eu sei, além da imaginação Da imagem e do som de Saturno e o Sol Sem explicação, nossa presença não é coincidência Pois Deus não põe ninguém aqui à toa Demônios tão na presidência Enquanto você liga a TV pra ver, sei lá, rock e Valpoa Vou costurar as veias abertas da América Latina Dividiram em três, jogaram duas na latrina Porque a América do Sul quebra Porque banqueiros guardam seus dinheiros em cofres em Genebra Tony Bessa, Adam Hussein Jorge W. Kushozama, Bin Laden também O demônio e seus assessores diretos Eu vim pra salvar o mundo pro meu e pros seus netos Não vou deixá-los destruírem a América Vou deixá-los destruírem a América Não vou deixá-los destruírem a América Não vou deixá-los destruírem a América Não vou deixá-los destruírem a América Deus abençoe a América Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Caio Lima Fala aí, Paty, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, cansado, mas tranquilo Muito bom, mas vamos falar então hoje A gente está aqui na série Na Fissura Grande sucesso de público Grande sucesso de público A gente vai gravar hoje a parte 5 do livro Que teoricamente é a última parte, né? Exatamente, a parte 5, mais longa, né? A grande parte Mas a gente vai dividir em dois episódios Exatamente Então, os dois últimos capítulos do livro Ele fala sobre Uruguai e Brasil E a gente já tinha uma ideia de fazer pelo menos um episódio da série O final, talvez Trazendo um pouco mais de Brasil pra essa conversa Porque a gente achava que O que ele tinha falado até agora E a gente vem falando disso na série Pode ser visto no Brasil de um outro jeito E aí, como o último episódio é sobre... O último capítulo é sobre o Brasil A gente vai deixar os dois últimos do livro Que falam sobre Uruguai e Brasil Pra um episódio à parte Que aí é onde a gente vai fechar a série Certo? Exatamente Mas muito bem Nessa quinta parte Então a gente participou A gente passeou aí Por vários países A gente já foi pra 1920 Voltou E aí o Johan pensa Vamos falar de coisa boa É Vamos falar de top 10 Vamos falar de paz Essa quinta parte A última parte do livro Ela é destinada a falar de Projetos experimentais Até certo ponto Que alguns países estão fazendo E que têm tido bons resultados Entre aspas Certo? Certo Ele aproveita a condição dele De ser um inglês suíço Ter dupla cidadania Fora a condição dele De poder viajar Claro E vai fazendo Essa grande Tripe Em busca de Projetos Que deram certo E que Têm a ver Estão relacionados Ao que ele aborda No livro Que é o principal Tipo Ele defende um ponto Durante todo o livro Então Acho que é bom Deixar isso bem frisado Acho que Se tem um capítulo Uma parte Em que A falta de dados Dói mais Pra mim é aqui Sim Concordo Ele vai contar Várias histórias Então por exemplo A história de Vancouver Que acho que foi Um dos casos pioneiros No mundo De clínicas Em que Os médicos Administravam drogas Em doses Controladas Obviamente Sim Ele vai contar Essa história Do ponto de vista De um ex Viciado Que É uma utopia Tão grande Acho que pra gente aqui Que é bizarro Às vezes pensar nisso Que é É um ex Viciado Que teve a oportunidade De se recuperar O suficiente Pra participar De discussões Da subprefeitura Ou da prefeitura Se envolver Em comissões Que tratavam De drogas Sim E com isso Propor mudanças E aí ele propôs Essas clínicas Que eram clínicas Limpas Bem cuidadas Com enfermeiras E tudo mais Onde os drogados Poderiam ir E eles teriam Drogas Drogas Vamos dizer Limpas E aí um ponto importante Que ele faz aqui Que eu acho que a gente Precisa ressaltar É o grande problema Dos associados Não é necessariamente Ou dos casos De morte Não é necessariamente A dose da droga É que eles compram Uma droga suja Exatamente Esse é um ponto importante Que a gente tem que tocar Quando a gente Tira qualquer tipo De regulamentação Seja pela liberdade Total Ou seja Pela proibição Total O que você vai encontrar Na rua É um produto De baixíssima qualidade Ou um produto Adulterado Isso significa Que ele terá Componentes Na sua composição Que Podem gerar Efeitos Colaterais Não desejados No consumo Isso seja Do que for Mas quando a gente Fala de droga O negócio fica ainda Mais embaixo Exatamente Porque as pessoas Estão usando muito Exatamente Então ele fala isso Que essas clínicas Elas iam administrar Um produto Puro E tem a questão Também De que a pessoa Quando é proibida Esse também é um ponto Importante que ele toca Ela vai procurar O que vai saciá-la Na menor quantidade possível Se fosse o álcool Ao invés dela Procurar uma cervejinha No final de semana Ela vai procurar Um litro De whisky De vodka De cachaça Que seja Porque aquilo ali Vai dar A sensação Né Vai saciá-la Pelo menos momentaneamente Com mais eficácia É isso Então eu acho Que esses dois pontos São dois pontos Muito bem feitos Que ele coloca aqui E são pontos importantes Sim Muito Então essas clínicas Que foram criadas Em Vancouver Com a ajuda Do Bud Que ele ainda é viciado Na verdade Quando as clínicas começam Ele não deixou De usar droga Heroína na verdade Acho que era a droga dele Em nenhum momento Em que ele participou E aí na verdade O Johan usa isso Para mostrar que Os viciados não estão mortos Eles têm opiniões políticas Eles têm posições Eles têm ideias E eles podem participar Da vida social Se dados as chances Exatamente É importante Ele não explicita isso No livro Mas é importante A gente parar de pensar Na pessoa Como ser incapaz Exatamente Porque De certa forma Como sociedade Todos nós Nutrimos Vícios específicos Isso é inevitável E não é porque A pessoa É viciada Em heroína Dependente de heroína Por exemplo Que é uma droga Que a gente não tem Tanto acesso Aqui no Brasil Terceiro mundo Em geral Não se faz Muito uso Igual foi feito Na Europa E nos Estados Unidos Mas não é por causa disso Que ela tem que ser Anulada da sociedade Esses hospitais A permitem Ainda ter Um uso Administrável Em doses Controladas Para que elas Consigam Se reequilibrar E ter Pelo menos Um cotidiano Saudável Um cotidiano Sem o Fundo do poço Que é A pessoa Ficar relegada A sarjeta Como era No Downtown Eastside Onde viveu O Buddy Osborne Que é o nosso Poeta De Vancouver E vai muito Também E ele aborda isso Várias vezes Até durante o livro Da visão da sociedade De que uma pessoa Que usa drogas Eles não tratam isso Como um problema De saúde Eles tratam isso Como um problema pessoal Então você Tem um problema pessoal Você quer usar drogas Por N motivos E a pessoa Automaticamente Descarta Qualquer coisa Que venha Do usuário Como automaticamente Automaticamente Essa pessoa Ela é tirada De questão da sociedade A opinião deles Não é pedida E tudo mais Então eu achei interessante Ele usar um exemplo De um ex-addicto Porque ao final do capítulo O Buddy Vai contando Que ele vai usando Menos e menos Até por questão De ele encontrar Um propósito Que faz tanto sentido Para ele E é isso É cara Eu acho que Um ponto muito interessante De Vancouver É que A liderança política Da cidade O prefeito da cidade Era conservador Isso Ele era do partido Conservador Num primeiro momento Ele renegava Completamente Essa parte Do downtown Eastside Que era coberta Por prostitutas Drogados Traficantes Ladrões Etc O estereótipo De gueto De favela Que a gente vê Tanto E Esse prefeito A partir do movimento Que tem o Buddy Osborne Como cara Como referência Cede Ele cede E vê que A criação De centros Onde Esses Dependentes São tratados Com humanidade Deministradas Substâncias Confiáveis Ele vê os resultados Daquilo Refletir Em números Principalmente Acho que hoje Tudo dá-se por números Incríveis De recuperação Daquele lugar Daquele bairro Então ele vê Em muito pouco tempo A expectativa de vida Subir Dez anos Pô, isso é um bagulho Que leva Sei lá Talvez séculos Pra acontecer Saca? Ele vê em muito pouco tempo A diminuição De roubos Não só de roubos Mas de violência Em geral De mortes Relacionadas a drogas Então Mesmo um político Conservador Se tiver uma Uma ideia Um pouco mais Arrojada Sobre A condição Do indivíduo E que esse é um problema De saúde Né? E não um problema Criminal Mesmo esse cara Ele pode Abrir um pouco A cabeça E fazer um bem Muito grande E revitalizar Áreas da cidade Né? Tornar A cidade Um lugar melhor No caso dele Na condição de prefeito Mas ele também diz Que ele sacrificou A carreira política Né? Os canadenses Até certo ponto Aceitaram E aí Aí vem Uma parte Da minha crítica Que na verdade Vai valer Pra todo esse capítulo Que é Ele mostra resultados Números Interessantes Mas ele foca Tanto nas histórias Individuais Que a gente perde Os números No meio disso Então assim Quando ele termina O capítulo Ele tá falando Pra ter quase Terminando o capítulo Ele fala Em 2012 Foram já 10 anos Dessa política Em Vancouver Especamente E aí teve esses resultados Que você falou O livro saiu em 2015 E eu fiz uma pesquisa Muito rápida Pela internet Pra procurar Sobre Vancouver E o problema Continua Ainda existe Uma região Da cidade Que é mal vista Uma cracolândia De Vancouver Vamos dizer assim Então o problema Em si Não acabou E o que o Johan traz E isso faz muito parte Da narrativa Que ele quer passar Ele traz uma parte Da história só É isso que eu ia falar agora Você falou Olha que sintonia Não A gente é A gente é sensacional Pathy Mas Você falou Dessa questão De eles Usar os números De forma Construir uma narrativa É muito perigoso E isso foi uma mensagem Que a gente quis passar No último programa Que fala literalmente Sobre o ponto científico Que ele aborda Pra poder Dar substância A ideia dele Porque Quando a gente fala Que ele quer criar Uma narrativa Não é só porque Ele realmente Dramatiza A vida dessas personagens Que ele Entrevista E busca Mas é porque Ele usa esses números A favor Do argumento dele E eu acho que Esse último capítulo Como ele é muito maior Do que os demais Essa última parte Perdão Eu acho que isso é Onde fica mais evidente Porque aqui Ele tinha que mostrar Os resultados E se a gente for Dar Googles Rápidos A gente vê Que ele omitiu Certas questões Que ainda pulsam Nas cidades Que ele Visitou Com as pessoas Que ele falou A gente vê Certos tipos De inconsistência E não só Na questão Das experiências Em si Nas políticas Para dependentes Em si Mas também Na questão De como ele Defende o ponto dele A experiência Pessoal dele Eu não digo Nem a questão Do TV fama Não Da vida dele Ser coisada Não Mas a questão De como ele Puxa Por exemplo O amor Que ele tem Pelos sobrinhos Que ele não quer Que nem conheçam As drogas Para dar informações Pela metade Sacou Ou para pegar Um artigo científico Que diz assim Há uma mínima possibilidade Há um indício De que E colocar aquilo Como se fosse Uma verdade absoluta Isso é muito pesado E eu acho que ele faz isso E eu concordo totalmente Que nessa parte Fica ainda mais evidente Ele faz isso Em detrimento Da própria narrativa Porque em cinco parágrafos Aqui ele fala Os resultados Foram incríveis A expectativa De vida Dos usuários Aumentou Os canadenses Da classe média Começaram a mudar Para o bairro Os crimes Relacionados A droga Diminuíram Acho que 80% Que é um número altíssimo E ainda assim O prefeito sacrificou A carreira Aí eu fiquei assim Ué Mas se é tanto sucesso Assim Por que esse cara Não foi reeleito Se é tão bom Reviver uma Cracolândia E uma cidade Como Vancouver E aí o paralelo Com o nosso país É óbvio Se qualquer prefeito Conseguisse tirar uma Cracolândia Ou transformar uma Cracolândia Num bairro Para onde as pessoas Quisessem morar Por que ele sacrificou A carreira dele Exatamente Então ele mesmo Ele vai deixando Esses buracos No texto Para você Que se você não Prestar atenção Vai passar batido Então foi por isso Que eu fui pesquisar Depois que eu li Ele colocou assim Aí o Felipe Owen Que era o prefeito Ficou feliz E orgulhoso De sacrificar a sua carreira Eu falei Mas ué Ele deveria ser um visionário Ele deveria ser tratado Como um político visionário No Canadá Ainda mais o Canadá Que é um país muito mais Presume-se Aberto politicamente Do que o Brasil E aí você vai pesquisar E você vê que Bom, na verdade Ainda tem muito problema Nem tudo foi resolvido Então muitas coisas Foram resolvidas Para os usuários Mas ainda é uma região Que tem lá Suas problemáticas Então assim Mas isso ele não traz Em nenhum momento do texto E ele falou Com esse pessoal Em 2012 E 2013 E o livro foi publicado Em 2015 Então ele teve Mais do que tempo De avaliar Mais dois anos Aí de informação Antes de publicar o livro Fato E ele termina Esse capítulo especial Contando como o Bud Ficou feliz De uma menina E gostar de um poema dele Então assim Ele Esse homem Meu Ele tá me dando Nos nervos Esse raio Ele termina Um capítulo Super relevante Sobre uma política Revolucionária Ao invés de trazer Dados E faz Essa era a hora De ele dar Uma de Lille Schwartz Aqui dentro De ter capítulos De ter parágrafos Inteiros Só de número Esse é o momento De você vender Que a sua teoria O livro inteiro Tava certa Total Total Mas Tipo Eu ia falar isso Porque tem uma parte Que é muito significativa De quando Em Portugal Quando ele vira Para Portugal E Portugal Descriminalizou Todas as drogas Então Da maconha Ao crack A heroína Você tem centros Que te ajudam A conter Crises De abstinência Ou quando a pessoa Tá muito mal Os policiais Se te pegam Com um baseado Na mão O cara Só fala assim Beleza Você tá curtindo Tua onda Mas toma cuidado Dá uma lida Nisso 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 aqui Cuida da tua saúde Cuida do teu corpo Cuida da sua cabeça Porque isso pode Talvez Ser um problema Mais sério Mas tipo assim É só uma orientação Não tem anotação Não tem nada Obviamente Quando você Descriminaliza Todas as drogas Haverá Ao longo dos anos Ainda mais Num período recente Eu acho que isso Aconteceu em 2001 2002 Se eu não me engano É uma flutuação Muito grande Entre o consumo De todas elas De certa forma E de repente Ele vira e fala Que ele não se sente Confortável Totalmente Com a posição De Portugal Porque Ele lembra De um amigo dele Que sempre foi Usuário de maconha E que Ele tinha lido Em alguma pesquisa Que maconha Causa danos A formação cerebral Quando consumida Desde a adolescência E por causa disso Causa danos Para a vida inteira No seu QI Tipo Você vai ter Uma atuação Muito abaixo E aí eu fui procurar Essa pesquisa Para ler Eu não sou Óbvio Do ramo Da medicina Da neurociência E etc Mas eu me esforcei Um pouco E o que diz lá É que Sob determinadas Circunstâncias Houve Houve a iminência De uma possibilidade De adolescentes Que começam A fumar maconha Desde cedo Desde seus 14 15 anos Que em Anos contínuos De uso Basicamente usando Várias vezes por semana Podem apresentar Essa condição Então a gente Tá falando De um nicho Muito pequeno E ele expande isso Como se fosse Um programa de TV Um linha direta Um programa da Atena Um programa do Ratinho Que a gente vê aqui Isso é muito grave Se ele quer atuar Contra a guerra As drogas Ele não pode passar Esse tipo de desinformação Mas sabe o que eu acho O Harry É tipo o partido novo Entendeu Eu sou contra as drogas Mas antes que você Contra a guerra As drogas Mas antes que você Me julgue de Esquerdopata Eu também acho Que não pode liberar Entendeu Não sai do muro Eu ia chegar lá Eu ia chegar lá Ah desculpa Eu não aguento Mas eles citam O Milton Friedman O Milton Friedman É da escola De Chicago A escola de Chicago Foi quem formou Pessoas que pensam Igual o Paulo Guedes Paulo Guedes Trabalhou no governo Neoliberal No governo não Na ditadura neoliberal Do Pinochet Será que ele era Tão liberal assim? Então É liberal pra alguns Pra algumas coisas Mas é Então assim Ele não sai do muro Não sai E o posicionamento Do Harry Na verdade Ele é altamente Conservador Ele é altamente Conservador E altamente Preconceituoso No primeiro capítulo No primeiro capítulo Não No segundo episódio Desse Desse programa Quando eu falei Do Shino Harding Sim Que tem um trecho Que ele foi amplamente Racista Falando que o Harding Antes era um personagem De Spike Lee E depois Era um personagem De um David Lynch Assim né Um cineasta Branco Que fez um filme Classicão O Lynch é até Meio sujeirão Porque ele é Meio surrealista Mas enfim Foi o único Que me veio na cabeça Aqui Ele quer Que as drogas Se tornem algo Tão sem graça Que esmague A subcultura Das drogas Mas ele não Pensa Em momento nenhum Em quem tá Envolvido nisso Sacou? Exatamente A partir do que Várias manifestações Culturais Surgiram Não é uma questão Simples você esmagar Talvez seja simples Na Europa Mas quando a gente Transporta esse problema Pra gente Isso me deixou estupefato Isso me deixou louco Como é que você Renuncia A cultura Suburbana Essa cultura Suburbana Ela tá Intrinsecamente Ligada A guerra As drogas Também É o dia a dia De uma favela Mano É o dia a dia De uma comunidade Sacou? Sim E tem muita coisa Que eu acho que Aí talvez Eu não cheguei ainda No capítulo Sobre o Brasil Talvez ali é bode Mas francamente Eu duvido Que é O papel Dos narcotraficantes Em países Por que o narcotráfico É tão imperativo Na América Latina? Porque ele acaba Substituindo o Estado Em várias comunidades Então Existe ali Um problema Muito maior Do que só O tráfico de drogas Existe a ausência De Estado Que permite Que esses A gente fala De Escobar Por exemplo Que era ovacionado Na comunidade Para algumas pessoas Porque ele dava Para a comunidade O que o Estado Não dava Ao mesmo tempo Em que Transportava Toneladas E toneladas E toneladas De drogas Eu acho que Você olhar A guerra às drogas Ele diz que Ele tá olhando Para todos os lados Porque ele traz Exemplos de todos os lados Mas não é verdade Você olhar O ponto de vista Do usuário E a experiência Do usuário Como a única Que é relevante É onde eu acho Que o livro Perde muita coisa E eu tava lendo O site Não sei se você chegou A ver o site Do livro Você chegou a ver? Putz Eu entrei lá No começo Depois eu perdi o tesão Tem uma lista Logo a primeira página Tem uma lista De elogios Que o livro recebeu E aí A lista vai De Inclusive o Glenn Greenwald É o primeiro Da lista Passando por Elton John Vai até Naomi Klein Noam Chomsky Até os grandes Jornais Os grandes jornais Europeus e americanos Falando que é Um puta livro Basicamente é isso Tem uma lista Então só de elogios Mas todos Europeus e americanos Até onde eu sei De maioria branca A maioria classe média alta Ou já muito famoso E rico Então assim Pessoas que nunca viveram Ou conviveram Com o tráfico Na porta da sua casa Cara É impressionante Porque Reiterando Os últimos episódios Ele usa diversos Exemplos sobre rap Por exemplo Ele usa diversos Trechos de rap Ele fala sobre Como o rap Descreve a vida Nas ruas E quando ele chega Nesse capítulo final Em que ele coloca O posicionamento dele De fato Que ele quer Descriminalizar Para que essa Subcultura Seja suprimida Ele está esmagando Muita coisa Que foi criada Nesses anos Ele não está levando Em conta Muita coisa Que é uma visão Extremamente colonizadora Dele Sabe Então É muito triste Você chegar Nos finalmentes De um livro Que é tão importante E você vê Que apesar dele ter Um começo Ou um argumento Inicial Muito bom Muito pertinente Que Para uma ideia inicial Eu acredite Durante a execução Desse argumento Isso é uma grande Cortina Porque quando você abre E você nem precisa Abrir a janela Quando você só vê A janela Você vê chorume Tipo Você vê uma parede Podre Você vê uma parede Completamente conservadora Que não se importa Com outras vidas Que não as iguais A dele Isso é muito grave Isso é muito grave Ele passou três anos Pesquisando Para fazer essa bosta Desse livro E ele não conseguiu Nutrir o mínimo De empatia Por manifestações culturais Por pessoas Que não sejam Do seu próprio círculo No fim Ele só consegue pensar Nos sobrinhos Saca? Isso é muito feio Isso é muito 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 feio Eu acho que O melhor capítulo Para ele provar Que de novo A teoria dele Estava certa É Portugal Que hoje é o maior Exemplo De sucesso Vamos dizer assim Na guerra às drogas De descriminalização E de novo Depois de ter lido o capítulo Eu fui fazer uma pesquisa rápida E até hoje Que vai quase 20 anos Depois da instituição Dessa nova política Em Portugal Portugal é visto Como um país Que efetivamente Está virando jogo Entre aspas Na guerra às drogas Sim Com atitudes Muito similares A de Vancouver Por exemplo Então esse era o capítulo De novo Para ele provar Que Eu estou falando Esse tempo todo Que essa guerra Está errada E está aqui Um país que prova Que a minha Teoria Não precisa nem ser A minha opinião A minha teoria Estava correta E aí Lotar esses capítulos De número E aí é isso Eu quero dados Eu quero fatos Eu quero Eu quero mais Do que a história De uma prostituta Que deixou de ser prostituta No dia que ela ganhou Na de graça Do governo Eu quero mais Do que isso Eu quero que você me diga Que é esse aqui O caminho A única coisa Que ele fala Sobre Portugal Que realmente Tipo Age com impacto São duas coisas Na verdade A primeira É que Portugal É um país De segundo Ou terceiro Escalão Da Europa Não é uma Liderança Europeia E era assolado Por uma crise De heroína E conseguiu Se livrar Dessa crise De heroína Por causa Dessa nova Política E é um país Minúsculo A segunda A segunda coisa É que os colégios Oferecem debates Realmente Eles conseguem Criar uma rede De educação Que conscientiza Que não trabalha Pelo medo Trabalha Pela educação Então isso é uma parada Maneira Só que ele Aqui Exatamente na educação Que eu ia falar Justamente sobre a visão Meio liberal Meio conservadora Meio PSL Meio partido novo dele Que é quando ele cita Que a ideia liberal É a educação Como se Outras formas De se entender O mundo Politicamente Não fossem possíveis E aí a gente entende Porque, por exemplo Ele não cita Nenhuma vez Que esse problema De distribuição De drogas Tá numa ordem Capitalista Absurda É uma grande empresa Que rende Muito lucro Como a gente já falou aqui É o segundo maior Empreendimento do mundo Só atrás do petróleo Por enquanto Também a gente entende Nesses capítulos Porque ele Culpabiliza Por exemplo O comunismo Quando ele fala Que o comunismo É fazer uma campanha O partido comunista Eu acho que é de Portugal mesmo Fazer uma campanha Contra as drogas Porque as drogas Tirariam o foco Ah não Pera aí Da militância Essa frase Eu até marquei Porque essa frase Ficou boa demais Pera aí Aqui ó Eu nem tô com o livro perto Pra não passar raiva Não Eu marquei Eu quero ler Se você não se importar Não Trocamos papéis hoje É um caso Do Liverpool E aí ele fala Que Liverpool Na época Que o governo Estava tentando Implementar Um projeto similar Era dominada Por um coletivo Comunista Chamado Tendência militante Que acreditava Ser possível Uma revolução Socialista Na Grã-Bretanha Certo Esse é o contexto E aí vem Eles achavam Eles achavam Que a distribuição De drogas Apaziguava As classes Trabalhadoras E enfraquecia A luta Impedindo A revolução O ópio Das massas Era literalmente Os opioides Marx Prejudicava Marx Eu não tenho nem palavras Eu não tenho palavras Eu não sei o que falar Agora ele é poeta Os trocadilhos Que ele faz Não Não vai Puta que pariu Não dá Não dá Mas aqui fica bem claro Qual o posicionamento dele Ele é um cara Que serve ao grande capital Ele é um cara Que acredita Na política neoliberal Ele acredita Em coisas muito perigosas Como frases De Margaret Thatcher Quando diz Que não existe sociedade Apenas o indivíduo E toda vez Que ele coloca Nas costas De indivíduos Perdão Nas costas De indivíduos A narrativa De que esse jogo Pode ser virado Ou seja Toda vez que ele Coloca a iniciativa Individual A priori De políticas públicas Que sejam abrangentes A toda uma população Ele está Recusando Qualquer questão coletiva A gente percebe isso E esse medo dele De citar o narcotráfico Quando ele fala Com um médico Em Portugal E ele pergunta Sobre Ele fala Dessa questão Da descriminalização E ele fala assim É, mas não existe Legalização Aí o médico não Realmente ainda não Chegamos lá E como nós somos parte Essa é uma conversa Que a gente tem que ter Com a Europa Como um todo Que é verdade Porque as drogas Entram por vários países Então tem que ser um coletivo E aí não vem nenhuma Pergunta na sequência Então o que o senhor acha Do narcotráfico Como é que funciona Portugal De onde saem as drogas Que vocês compram Como é que funciona O processo do governo Comprar essas drogas Não tem uma pergunta Sobre isso Mas não é alguma coisa curiosa É, ele fala assim Tipo Ele dá uma conclusão Bem simplista Ah, a gente vai ter que lidar Com os traficantes E Ele deixa subentendido Que Ah, não chegamos Na legalização ainda Falei Tá bom amigo Mas vamos lá Já que você é um puto entrevistador Já que você tá questionando Pesquisador de anos No almoço Vamos virar pra esse médico E perguntar Como é que Portugal se sente Comprando de traficantes Como é que funciona isso Exatamente E vamos ter essa conversa Vamos trazer a conversa então Da compra, venda E do capitalismo envolvido nisso Do dinheiro envolvido nisso Vamos trazer essa conversa também Mas ele é bundão Ele não faz isso Porque Não sai do muro Ele não sai do muro Ele já tem um ponto fixo Na cabeça dele Que é o ponto da iniciativa individual Então O exemplo do Wright Park Pra ele É o exemplo perfeito Porque Ele acha que Se ele abraçar uma pessoa Aquela pessoa automaticamente Vai sentir toda a empatia Que emana dele E Ele tem uma plataforma Né De política pública Que parte do indivíduo E Ele já fechou o ponto dele Ele fechou o ponto dele Então Quando a gente coloca Aquelas questões De que tipo Ele tá no meio do livro E se surpreende Que o álcool É Cientificamente É mais maléfico A saúde Do que a maconha Porque ele não tá Preocupado mais Com a pesquisa Que ele tá fazendo Ele só tá preocupado Com aquela narrativa Que ele tá construindo E ele manipula os dados Pra que isso seja construído Mais uma vez O ponto dele é bom Eu concordo com muitas As coisas que ele fala Mas O que ele fez Foi reduzir esse ponto A algo pessoal Né Ele personalizou Peraí Vamos separar O joio do trigo A gente concorda Em políticas públicas Voltadas pros usuários Né Então Um exemplo de Portugal Vancouver Liverpool Então acho que Nós temos E eu acredito que nós estamos Na mesma página Sobre isso Que a gente concorda Que o governo É sim responsável Por esses usuários E devem existir Políticas De ajuda Mesmo Pra que eles possam Encontrar drogas Que não sejam Sujas e nojentas E cheias de merda Exatamente Junto com isso Deve vir uma conversa E uma política De descriminalização Sim Mas a gente não pode Fugir do debate Sobre legalização Não pode De forma alguma E eles tem que andar juntos E eu acho que É muito fácil Você implementar Um e não um outro Em países Que não são Produtores de drogas Sim E aí É que a porca Vai torcer o rabo Como dizia minha avó Porque quando você Vem pro Brasil Esse debate Não é igual Não dá pra você Ter esse mesmo debate Que você tem Do jeito que você tem No Canadá E na Inglaterra E sei lá onde Porque esses países Estão muito longe Dos produtores Mas aqui nós somos Produtores E vendedores de drogas Exatamente Então o debate Não pode ser separado Uma coisa não pode Andar separada da outra E mesmo o Uruguai Que ele vai citar Como caso de legalização Que o Uruguai É moema É um bairrozinho De São Paulo Não é uma conversa No mesmo nível Então ele pega casos Que hoje Não podem ser replicados Pra países produtores De drogas Basicamente Simplesmente Não vai acontecer Fora que O Uruguai Legalizou uma Ah exatamente Exatamente Uma E foi meio que um pilotinho E a experiência Com essa droga Ela é muito grande Então isso permitiu Que o Uruguai Tivesse demonstrações Muito claras E conseguisse Seguir o norte E aí o Mojica Botou nas costas E foi Ok Mas quando a gente Tá falando por exemplo De heroína Aqui A gente não tem Uma experiência Clara A gente não tem Um conjunto Um histórico Que nos dê Uma certeza Exatamente E o que ele tá colocando aqui O que acontece no final É que Eu tenho a leve sensação De que a gente vai chegar Nesse livro Achando que ele tá Que ele criou um mundinho Tópico na cabeça dele Onde tudo é possível Porque ele só viu O que ele quis Eu acho que seria O maior plot twist Da história desse podcast Se o capítulo Sobre o Brasil For foda E a gente terminar Esse podcast Essa série Falando que o Harry É um gênio Mas eu temo Que isso não vai acontecer Na minha cabeça O Harry é o amoedo Das drogas E isso não é bom Eu acho que Da forma como ele Construiu o capítulo Sobre o Uruguai Já dá muito a entender O que ele entende De América do Sul O que ele entende De Terceiro Mundo Que é absolutamente nada Porque tipo É Ele no capítulo Do Uruguai Fez uma reconstituição Da vida do Mojica Mas agora não Vamos guardar Não dá um spoiler Vamos guardar Para o próximo episódio Onde a gente Até o alarme tocou Onde então A gente vai falar Da biografia do Mojica E de Brasil E a gente vai trazer Essa conversa Um pouco mais Para perto da gente Talvez um pouco mais Realista Espero que a gente Consiga fazer isso Mas eu acho que Por hoje é só Muito irritado É cara Eu fiquei bem Eu fiquei bem Bolado assim Tipo Eu li essa parte Duas vezes E agora Horário Antes de gravar Eu repassei As coisas Que eu anotei Dei mais um Google Para ver se eu não Estava esquecendo nada E realmente Assim É muito Complicado Você ver Que quando o assunto É um assunto Tão intrincado Com o que a gente Tem de cultura Hoje Sacou? Se a gente puxar Só para o cinema Por exemplo Você não tem como Ignorar Você não tem como Suprimir O que o mercado De droga fez O mercado Ilegal de droga Fez pelo mundo Sacou? Culturalmente também Isso não tem como E quando você vê Que a alternativa dele É tornar algo Tão desinteressante Para que essa subcultura Seja extinta Seja esmagada Você vê que ele Não tem noção nenhuma De tipo Do terreno Que ele está pisando De como as coisas Funcionam Politicamente Historicamente Geograficamente Etc Isso é muito 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 desestimulante Eu acho que a gente Devia abrir uma petição Para a Lília Esfartes Escrever um livro Sobre drogas Pode ser Eu acho que ia ser Outro nível De livro Se ela pudesse fazer Um Brasil Ia ser incrível Mas eu aposto Que se você desse Essa mesma premissa Para a Lília Com esse mesmo roteiro Aqui A gente ia ter Outro livro na mão Fato Eu acho que Quando a gente fala Assim né Pela experiência Que a gente teve De fazer o mesmo formato Com o livro dela A gente subiu muito Sarrafo E tem uma coisa Também que ficou Que eu não engoli E que ele ignora Completamente também Ele dedica Uma página e meia Para falar mal Do Timothy Leary Timothy Leary Era um professor De Harvard Que ele basicamente Foi a cara Da questão da legalização Das drogas Nos anos 60 Ele fazia experiências Mesmo tipo Ele foi expulso De Harvard Porque em comum acordo Com uma turma De psicologia Ele fez experiências Chapando todo mundo De LSD Porque ele achava Que LSD Abria a mente de geral Ele dava entrevista Ele dava entrevista Doidão mesmo Ele tinha uma vida Toda errada Nos anos 80 90 ali Ele foi preso Por isso inclusive Nos anos 80 90 Ele se dedicou Muito a questão Da ciência Da computação Ele largou um pouco De lado Essa questão Do LSD Mas ele acabou Sendo o pai Da legalização Das drogas Pelo menos Num ambiente Estadunidense ali Numa época De efervescência Geral né A gente tá falando Mais uma vez De Woodstock Peace and Love Liberdade de amar De consumir O que quiser E tal Autonomia sobre o corpo Essas coisas assim E o que ele faz Com o Leary É uma parada Muito grave Porque ele de repente Começa a xingar O Leary no livro E chamar de lunático De coisas piores E fala que a filha dele O acusa De várias paradas Boladas Sabe E quando você vai Pesquisar Arquivos Oficiais Isso não existe Sobre o Leary É mesmo? Aham Isso é muito sério Confesso que essa parte Passou batida por mim Então ele deu uma De colunista Igual ele fez Nos anos Tem histórico Nos anos pregressos dele E Meteu o louco Pra cima do cara Acusando de muitas coisas Muitas coisas pesadas Sem aprofundamento nenhum Simplesmente Pra desmoralizar A questão de que Quem sabe Algum tipo de droga Traga algum benefício E hoje Sabe-se Que Traz Porque é uma substância Tipo Tudo em excesso Faz mal Mas Se você usar De alguma maneira Tranquilo Não vai ter problema nenhum Existem estudos científicos Acerca disso Lógico Tem questão de Um momento Questões físicas Da pessoa Se ela não é doente Se ela não tem Nenhum tipo de programa Psicológico Etc Mas De uma pessoa Numa condição Entre aspas Normal Comum Pode ser que faça E aí Ele simplesmente ignora isso O fato O fato de Acho que Algumas semanas Uma, duas semanas Atrás A Anvisa Ter liberado Produtos A base De canabiol No Brasil É prova cabal E eu acho Que o mundo Vai andar Pra esse caminho De que Há substâncias Sim Que podem ser usadas De maneira Positiva É óbvio Que as drogas Que a gente E sabe o que é pior? Ele mesmo responde A própria pergunta Que é o seguinte As drogas Do jeito que a gente Conhece na rua Óbvio que elas são ruins Porque elas são sujas Ele mesmo diz isso A questão é A droga pura Ela vai operar De forma diferente No corpo Então como é que pode Tanto o viciado Que tá usando droga pura Em Portugal Não morrer de overdose Então a questão é assim Ele faz várias perguntas Ele é o ápice do lacro Ele faz várias perguntas Que ele acha Que tá abalando Mas ele esquece De fazer perguntas Que um investigador De um assunto sério Alguém que quisesse Realmente ter uma conversa séria Com todos os lados Faria Sim Total A questão da pesquisa Sobre ele falar Que droga causa Droga maconha Causa má formação Do cérebro Quando usava Na adolescência É uma prova disso Mano Tipo O que ele falou No livro O que ele colocou Como uma afirmação Se você for pesquisar Em qualquer site Você vê que É em base A uma situação Muito específica A pessoa tem que começar Bem cedo Usar com frequência E usar por um tempo Muito longo Então ele teria que usar Por 20, 30 anos Pra poder ter esse tipo De malefício No cérebro Então a gente tá colocando Uma situação muito específica E ele não aborda isso Tipo Pra ele Colocar a visão Partido novo dele Como a visão correta Pra que ele tenha razão Na discussão Que ele propõe Ele esconde Fatos Ele suprime Ele omite Isso é muito grave Muito grave De verdade Fora que Nos dois estados americanos Que até o momento Tinham legalizado Legalizado não Descriminalizado Que eram Colorado E Washington Parecia que era um Cabinho de guerra Uma disputa de grêmio Da escola Sabe Fica coisa assim E existe hoje Se você Não sei se você já viu Tem alguns documentários Eu vou Puxo os nomes Pra gente pôr no site Documentários que falam Sobre esse processo Eu vi um recentemente Do Colorado Que a situação Não tá simples O tráfico Não deixou de existir Não deixou Porque a gente Tá falando de Descriminalização Sem falar de Legalização Então assim Eventualmente Alguém vai sacar Não é possível Que as duas coisas Não podem andar separadas Por muito tempo Exatamente Eventualmente A gente tem que trazer O outro lado Dessa conversa Ninguém parece afim De tocar nesse assunto Manco O mercado é livre Os preços devem Se autorregular Não é assim que funciona A economia liberal Isso Então cara Até o dólar bater 5 reais Aí o novo Tá lá pedindo Pro governo intervir Porque aparentemente É um puta De um partido bipolar Mas enfim Um aspas Umas aspas Vai em frente Cara Essa parada Tipo Não existe um ponto Que não seja A transferência Da experiência pessoal E isso reflete As opiniões dele Como pessoa física Na sociedade Pra que ele construa Os argumentos Desse livro Isso Me decepcionou muito Me decepcionou muito Ele poderia ser O conservador que fosse Não tem problema O problema é ele Querer camuflar isso O problema é ele Querer ser justamente Esse partido novo Sacou? É É isso que me irrita também Se ele tivesse falado No começo Eu acho que é isso Que tem que fazer Mas eu tenho dúvidas Sobre essa segunda parte Eu ia entender puramente Porque eu acho que Muita gente Tá nesse barco também Eu tenho dúvidas Se isso funciona Tenho dúvidas Se aquilo faz sentido Então eu vou fazer Várias pesquisas aqui Pra tentar entender Isso Faria todo sentido Agora esperar chegar agora Pra dar uma de doido Negativo Porque assim Pensa comigo Se no começo Das guerras drogas O componente racial Foi primordial Se é uma guerra Racista Por natureza Como é que ele Quer dar um fim nisso Sendo mais racista? É então Porque o componente De raça sumiu Ele simplesmente Quer suprimir A subcultura Quem criou Essa subcultura Ou essas subculturas E por que é chamada De subcultura Foram latinos Negros Né Nos Estados Unidos No caso Foram latinos Negros Asiáticos Então Ele tá repetindo Ele tá replicando A Enslinger De uma forma Que o discurso dele Soi lucrativo Profitable Porque no fim É o que dá lucro É o que ele Tipo A iniciativa individual É o que vai gerar lucro Ele é um aluno de Friedman Ele colocou Friedman Como um grande cara Então tá aí É a política Que o Paulo Guedes Prega aqui É a política no Chile Que tá vigente até hoje O Chile Nenhuma constituição nova fez É a mesma do Pinochet É esse mesmo tipo de política O que vale é o lucro Tá aí O que ele quer fazer Pra solucionar a guerra às drogas É esmagar Todo mundo Muito bom Maravilhoso Só tá piorando Acho que Ficou claro E ainda temos mais dois capítulos Pra debater Então aguarde o fechamento dessa série Que vai ser bombástico É Presumo Se não bombástico de conteúdo Pelo menos a nossa raiva Sim Você sabe quem eu pensei no No Harry quando mais velho? Hum? No personagem lá No personagem não No cara que É o centro do The Pharmacist Ah Aquele tiozinho muito doido, né? Que grava tudo Assustador o tiozinho É o Harry Quando ficar mais velho Assistam A gente tá falando de uma série Da Netflix Chamada The Pharmacist Eu não sei como Ah Ai meu Deus Veio pra cá como Alguma coisa fatal É Ridículo o nome em português Mas tá na Netflix São quatro episódios Faz sentido O que você está falando É Assistam E me deem razão Sacanagem Mas assistam Que vocês vão ver Que o bagulho é tenso Bom E até semana que vem Quando a gente vai fechar isso aqui Do jeito que der Porque tá foda Tá, tá tenso demais, cara Eu fiquei, tipo Pior que vem o blurb Do Noam Chomsky Aqui na frente, né? Pô, fiquei chateada com isso, real E aí você pensa que, tipo O Chomsky era o último Pilar Anarquista E tem uma frase No meio do livro Falando que ele Que o Noam O Johan Harry Ele gostaria de Manter A ordem E diminuir O anarquismo Na sociedade Eu acho que o Noam Chomsky foi Foi pago pra escrever Esse blurb Não é possível Porque se ele olha Uma frase dessa Vai ver ele leu a primeira parte Como um appetizer Assim Um testezinho Assim E adorou Porque a primeira parte é boa A gente mesmo falou bem E aí realmente Você lê rápido É bom de ler E aí ele não leu tudo não É, não sei Ou ele leu uma versão Desse livro Bizarra Mas enfim E o engraçado E o engraçado é que O Harry Continua sendo um popstar E ele não Fez questão de colocar Nenhuma edição Nesse livro O livro se mantém O mesmo desde 2015 E a gente tá falando De algo que se atualiza Todo dia Sacou? Mas é que tá Por que você faria isso Se sua narrativa Tá completa? O que só mostra Que a narrativa dele Ele já comprou um ponto Desde o começo Por que eu vou atualizar Com a guerra às drogas? Por que eu vou atualizar Com os cartéis no México Se matando Se destruindo Cada dia a mais Por que eu vou atualizar Com o El Chapo Que é um cara Bilionário Das drogas Por quê? Se eu já tô dizendo Pra vocês aqui Tudo que vocês têm que fazer Exatamente Enfim Esquece Eu vou comer minha pizza Hoje é sexta-feira Aí sim Eu vou tentar Superar isso aqui Que é o que tem pra fazer hoje Com certeza Então até semana que vem Até E tchau Tchau E pra ouvir os outros falam 4, 5, 6, preto Numa bala Pode vir Gambé Paga pau Tô na minha Na moral Na maior Sem goró Sem pacal Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Não sou pedeiro Fumo pedra Com rolê pros aliados Já me faz feliz Respeito muito É a chave É o que eu sempre